Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas, em fofocas, eu sempre tentei fugir, tentei ficar na minha, mais reservada, não ter que ficar provando que eu tava certa ou provando o meu lado da história pra ninguém, mas dessa vez me jogaram aqui e eu não tenho o que fazer. Epaminondas, o que é que a gente tá fazendo aí parado sem mexer um dedinho para me ajudar? Eu sinto muito, dona Jezebel, mas agora eu não trabalho mais para a senhora, agora eu trabalho para a dona Ana Francisca. Você está vendo? Bernadette, minha filha, você está vendo como é a vida? Aprenda, mal vira as costas e ele me crava um punhal. O Brasil esperando para você tirar a roupa. Totalmente machista. Gente, a contagem regressiva. Não é? Contagem regressiva. Contagem regressiva no jornal. Era tipo, abriu o jornal, faltam cinco dias para ela fazer 18 anos. E também tinha essa chamada na manchete, era assim. Pois é, Didi, não entendo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.